Cicobi Crédito Copa, mais que um banco, é a sua cooperativa de crédito, juntos construindo um futuro melhor. Desde o ano de 2018, existia uma portaria do Ministério da Educação proibindo a abertura de novos cursos e o aumento de vagas em cursos de medicina. Essa portaria caiu agora no ano de 2023. E o Ministério da Educação, então, se manifestou sobre como poderia ser feito o pedido de ampliação de novas vagas. Nós temos condições plenas de ampliar as vagas do nosso curso de medicina por questões óbvias. A infraestrutura, a qualidade, as avaliações, os convênios, o número de leitos, etc. A última portaria, que foi do mês passado, do Ministério da Educação, sobre essa questão, permite ao Unipam fazer um pedido ao Ministério da Educação. Esse pedido foi protocolado na data de ontem. Ele leva em consideração o número de leitos que a região tem, o número de... a relação entre o candidato e o número de leitos, o número de médicos que a região também tem, a relação médico e o número da população. E nos possibilitou fazer um pedido de ampliação de 20 vagas. Então, nós pedimos, de acordo com os critérios do Ministério da Educação, a ampliação de 20 vagas. Protocolamos ontem e agora esperar. O Ministério da Educação tem prazo, o Pupo Hortaria, esperar que ele se manifeste quanto ao nosso pedido. O Ministério da Educação tem prazo,